E havia, então, a parte muito bonita, que era a parte da cereja, porque as pessoas andavam, os que tinham as cerejas, as cerejeiras, muitos vendiam antes de começar a florir, que chamava-se a venda das cerejeiras em pau. E havia homens, senhores que compravam para depois dar o que fazer e para eles terem o seu negócio. O negócio deles era cerejeiro, chamava-se os cerejeiros. Ali eles arranjavam os grupos das pessoas que contratavam e chegavam a andar quando o tempo dava, porque a cereja depende muito da temperatura do tempo. Se houvesse frio, no modo geral, ela dava sempre boa cereja. E cia e mãe nos vencem. Portanto, aquilo era um negócio que era assim um bocadinho, mas eles governavam-se. Portanto, era assim. E era muito giro que as pessoas, as mulheres, roubavam o cabalho para apanhar a cereja e um pau que se chamava o canho. E depois havia uns maquinos, que eram uns cestezinhos em palha, palha trabalhada. E havia os lotos maiores, os canastros. Os maquinos, as senhoras, traziam à cabeça. E os canastros já tinham que ser, porque era outro tanto. E havia também quem tivesse o seu burrito ou o seu macho, que tinham a carroça e traziam, muitas vezes, dentro da carroça. E aí Tchau, tchau.